Pare de ficar mendigando, carinho, amor, respeito, lealdade, ou sei lá o que, dessa pessoa que está com você. Tudo bem que às vezes a gente se envolve, né, com algumas pessoas que, na maioria das vezes, são diferentes de nós. Mas, saiba até onde você pode cobrar afeto. Às vezes a pessoa é meio avoada, azuada, às vezes não é tão carinhoso, não é tão carinhosa. Você fala, você demonstra quem você é, você fala com jeitinho e vocês conseguem entrar em comum acordo com a pessoa mudar. Mas, quem gosta, muda de verdade o comportamento para com você. E não fica deixando com que você, o tempo todo, constantemente, fique cobrando carinho nem afeto dela. Então, quem ama você vai te dar carinho, vai te dar respeito, vai te dar amor, vai ser fiel, vai ser leal. Independente de qualquer coisa, vai demonstrar sentimento por você. Caso contrário, caia fora. Às vezes a gente fica, nós nos permitimos em algumas situações, para ver até onde outro vai, para poder ele mudar, ela mudar. Nós até tentamos. Beleza? É nossa obrigação. Nos é peculiar porque nós amamos, nós gostamos, nós queremos. Mas, até onde? Tem que ter um limite. Se o mar tem limite, quem dirás? Então, começa a pegar a visão. Não, você já falou com essa pessoa, não foi uma, não foi duas, não foi três vezes, não foram dez. Foram milhares de vezes. Infelizmente, a pessoa não muda. Até quando isso? Estou cansada de ver mulheres que não se valorizam. Ah, pastora, mas tem homens também. Beleza, mas eu estou falando aqui de mulher, porque mulher, nesse sentido, é pior que homem, tá? Não estou generalizando, mas é. Então, assim, se ame, tenha amor próprio, está com você porque quer, não porque você está obrigando. Ah, eu vou engravidar para segurar ele. Ah, eu vou fazer um sexo top e vou fazer para poder segurar o homem. Ah, eu vou mudar a minha essência e o meu jeito só porque ele quer, ele tem que estar comigo. Para! Quem te ama, quem te quer, vai estar com você da forma que você é e você não vai... Olha, eu conheço homens. Olha, eu falo isso porque eu tenho amigos homens, tá? Que tem namorada, que é apaixonado pela namorada, que daria o mundo, que na verdade, que dá o mundo pela namorada. A namorada não, 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 é meio frígida, meio fria, sabe? Na questão sexual, não é muito de carinho e tudo. E ele paga o maior pau, é o maior apaixonado por ela. Eu tenho um amigo próximo, íntimo meu, que eu acompanho de perto essa história. Então, para com isso, porque quando o homem quer, ele luta, ele vai atrás da mulher. Você já viu o cachorro quando tá no cio? Ele enfrenta vários outros cachorros por causa daquela cadelinha, o extinto. A mesma coisa é homem. Tá comparando homem com cachorro? É, aqui agora eu estou. Você tá entendendo? Quando o homem quer, ele vai enfrentar todos, o mundo, por amor a você. E ele vai lhe aceitar da forma que você é. Vai te assumir e vai mostrar, demonstrar que te ama. Não vai ficar só em palavras ou em promessas, igual a político. Não, ele faz. Porque atitudes, mulher, valem mais do que palavras. Porque palavra o vento leva, mas a atitude fica. Então, cuidado com quem você se envolve. É por isso que eu digo, fique só, antes só, do que mal acompanhada. Vai ficar com cara só porque ele tem um sexo bom? Vai ficar com cara só pra você não ficar sozinha? Vai ficar com cara só por causa de algum outro motivo superficial? Não. Para. Você merece muito mais. Às vezes a gente dá uma mancada. A gente faz umas burradas em nossas vidas. Mas até pra gente fazer burradas em nossas vidas, você tem um limite. Porque aqui ninguém é santa, como aí ninguém é santa. Então, por favor, chega um limite que a gente diz, olha, isso aqui não tá bom pra mim. Eu vou chegar, vou questionar, vou falar, se não ver mudança, vou cair fora. Pelo amor de Deus. Não tá dando pra você, você tá forçando a barra. Pô, velho, não tá legal pra você. Pra ele tá. Tem você a hora que quer, disponibilidade. Uma mulher que é cheirosa, bonita, atraente, chama a maior atenção, gente boa, dos corre. Você é top. E tá com cara que não te merece. E que além de você, tem milhares aí, ó, que ele tá nos contatinhos. Pelo amor de Deus, iludindo você. Fala uma coisa, mas na verdade é capa, demonstra a outra. Pegou visão. Ó, mulher, pega a visão. E enquanto é tempo, se saia. Mas, pastora, eu gosto dele. Primeiro, você tem que se amar. Segundo, se amar. Terceiro, se amar. Quarto, se amar. Quinto, se amar. Centésima vez, você tem que se amar. Pra depois você amar alguém. E saber se realmente vale a pena o investimento. Será que vale a pena esse investimento todo numa pessoa dessa, nenhum cara desse? Eu acho que não. Então, tá na hora de você parar, refletir. E ver o que vale a pena pra você e o que não vale. Como eu te falei, a gente, nós, e eu tô falando de mim também, como de você. Nós fazemos várias burradas e demos várias bancadas. Mas tem um certo limite. Pegou visão? É isso. Hoje, nós vamos lá.